Oi Geek, aqui é o Luciano e no vídeo de hoje eu vou te mostrar 6 fatos surpreendentes e curiosos sobre o universo 7 na franquia Dragon Ball mesmo que você não saiba muita coisa sobre esse universo, beleza Geek? Então assiste até o final do vídeo e se você gostou da ideia deste vídeo, vai logo deixando o seu like aqui nesse vídeo e se inscreva no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo que eu tô fazendo por aqui E Geek, como eu tô sempre dizendo, fica ligadinho até o final desse vídeo, pois eu deixei o melhor fato por último, beleza? É interessante saber que o Daizencho 4, como também o Daizencho 7, fala que Akira Toriyama explicou que ele imaginou o mundo de Dragon Ball como uma grande bola Essa bola é dividida em duas metades, a metade de baixo é o mundo dos vivos, ou no caso o universo e a parte de cima é o outro mundo, que nesse caso seria o cosmos, com o inferno entre as duas metades Como vocês estão vendo aí em sua tela, nós podemos ver o mapa do universo de Dragon Ball Agora nós também podemos ver uma imagem lá do Grande Senhor Kaiô com o universo na ponta dos seus dedos E em seguida, também podemos ver como o universo 7 é representado em Dragon Ball Kai E por último, e realmente bem importante, nós vemos o universo 7 sendo representado em Dragon Ball Super É interessante saber também que o mundo dos vivos é dividido em 4 quadrantes baseado nas 4 direções cardinais como um dominado por um Kaiô escolhido dentre os Xinges lá do planeta Kaiô Shin Há um posto de julgamento para cada um dos 4 quadrantes do universo que permite seus habitantes irem para o outro mundo Os Kaiôs moram no outro mundo, em planetas posicionados nos 4 pontos cardinais desse grande cosmos Há estradas levando para cada um o planeta dos Senhores Kaiô Notavelmente, o planeta do Senhor Kaiô é no fim do caminho da serpente que começa lá no posto de julgamento E o planeta do Grande Senhor Kaiô fica em cima do paraíso, que é um planeta gigante lá no centro do cosmos É curioso saber também, que de acordo com aquele ranking ou nível mortal dito por Zen-Oh Daeshkan afirma que o universo 7 estava na segunda posição mais baixa de todas com uma pontuação de 3,18 baseado na qualidade média dos seres humanos Porém, esse universo foi o único que subiu de uma posição lá no ranking de desenvolvimento humano alcançando assim a terceira posição logo após o torneio do poder ultrapassando assim o universo 6, como vimos lá no capítulo 42, na página 29 do mangá de Dragon Ball Super É interessante perceber que o planeta dos Kaiôshins, onde os deuses mais altos do universo que guardam outro mundo e o mundo dos vivos ficam por lá, é localizado fora desta bola, lá no planeta sagrado dos Kaiôshins Esses Kaiôshins, como sabemos, são deuses da criação que fornecem o catalisador para a vida e planetas nascerem Para manter um equilíbrio no universo, o deus da destruição regularmente destrói vida e também planetas E como nós sabemos, há 12 deuses da destruição, um para cá do universo e Bios, nossos queridos Bios, é o deus da destruição do universo 7 E também, os reis dos demônios, onde moram os Ma Kaiôshins, que no caso seriam os opostos dos Kaiôshins é localizado na parte inferior do universo E Geeks, se você ainda não assistiu o nosso vídeo sobre os Ma Kaiôshins, o link está na descrição desse vídeo e está aparecendo no canto direito aqui nos cards e também irá aparecer nas telas finais desse vídeo, beleza? Assiste lá que está muito bacana mesmo Geek, é interessante notar também que ao contrário de outros universos, e por que será, não é mesmo? O universo 7 teve mais de um Kaiô Supremo ativo em vários pontos de sua história No entanto, de acordo com aquele tumulto lá de Majin Buu, esse número diminuiu bastante deixando apenas Shin e Elder Kai, assim como o Crono em algumas mídias por aí da franquia de Dragon Ball como os únicos sobreviventes dentro desse universo 7 E falando em Shin, se você ainda não assistiu o nosso vídeo sobre Shin o link está aqui na descrição desse vídeo, está aparecendo aqui nos cards aqui em cima no canto direito e também irá aparecer no final desse vídeo, beleza Geek? E meu querido Geek, bem rapidinho o desafio Geek comenta aqui nos comentários o nome de um poder na franquia de Dragon Ball que comece com a letra do seu nome, beleza? Desafio lançado, quero ver se você é hoje aqui, beleza Geeks? Continuando É interessante notar que nesse universo 7, os dois quadrantes de um universo onde a série Dragon Ball está definida, são a área norte e a área sul e que cada um tem incontáveis galáxias porém, apenas uma galáxia é vista de cada uma delas e assim sabemos quem é no universo 7, onde a Terra está localizada Nossa Senhora da Bicicletinha Já no Show Zenchu 1, lá de 2013 nós ficamos sabendo lá que esse universo 7 tem um passado bem violento e turbulento como falei agora há pouco pois tínhamos aquela história de que havia se destruído por Majin Buu há muito tempo atrás nos patramentos da história como também luas e galáxias inteiras e também, lá em Dragon Ball Super, ficamos sabendo também que Shin revela que apenas 28 planetas do universo 7 tem vida mortal e esse número era originalmente maior quando planetas como Sadala, Vegeta e Nameko Seijins ainda existiam porém, muitos habitantes desses universos foram exterminados por invasores E um fato extra! É curioso saber que o símbolo do universo 7 que já apareceu em sua tela é semelhante a uma árvore da vida que, para nós seres mortais pode representar a ligação entre o céu, a terra e o submundo ou lá na franquia Dragon Ball, que no caso seria o outro mundo E Geeks, deixa eu deixar uma boa dica eu deixei aqui na descrição desse vídeo dois links de duas aulas de como você pode criar um canal aqui no YouTube como você pode ganhar dinheiro com a internet montar o seu próprio negócio digital online e trabalhar em casa, como também outras coisinhas mais, beleza? Assiste as duas aulas aqui, beleza meu querido Geek? Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no nosso canal ativa o sininho e me siga lá no Instagram arroba oiGeekOficial Aqui é Luciano Soares do canal Oi Geek e te vejo no próximo vídeo, valeu!